Bom dia! Hoje é dia 1º de julho de 2014, terça-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua e transparente. Deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. O nome do órgão do corpo humano que cria deuses se chama cérebro. O cérebro é, portanto, por excelência, o órgão do corpo humano que cria seres imaginários, seres fictícios, seres irreais. O homem é que cria deuses à sua imagem e semelhança. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. E aqui, o 29º vídeo, 29 vídeos, até agora, 29 vídeos, apenas mostrando os deuses na Bíblia. Tenho dito aqui que a Bíblia está repleta de deuses, de Gênesis ao Apocalipse. Não é isso? E por que a Bíblia está repleta de deuses? Por quê? Por que os deuses infestam a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse? Já expliquei aqui. A resposta vem por dois fatores. O primeiro fator. A Bíblia está repleta de deuses porque ela é um livro de cunho religioso. O primeiro fator. É um livro de cunho religioso. E nos livros religiosos, você encontra os deuses. Muito bem. O segundo fator. A Bíblia está repleta de deuses porque é um livro antigo. No caso aqui, Velho Testamento, que não é Velho Testamento coisa alguma, data de quatro mil anos. O que nós estamos vendo aqui na Bíblia foi escrito há quatro mil anos. Portanto, a Bíblia é um livro antigo. Já que é um livro antigo e é um livro religioso, está repleto de deuses. No mundo antigo, o homem vivia em completa ignorância, em completo analfabetismo. Ele não entendia o meio ambiente em que ele estava inserido. Ele não entendia nada disso. E colocou aí deuses como uma forma de entender o que ele via diante de si. Portanto, o homem, num estágio de completo analfabetismo e ignorância, criou vários deuses. E é por isso que a Bíblia está repleta de deuses. Estou mostrando aqui que a Bíblia está repleta de deuses de forma abundante, ampla, não é? De forma abundante. Até agora, 29 vídeos em cada um, eu mostro ali uma passagem bíblica comprovando que a Bíblia está repleta de deuses por causa da ignorância em que esse povo aqui vivia. Muito bem, então vamos a mais uma prova aqui de vários deuses na Bíblia, né? Que o povo hebreu, o povo da Bíblia, era também um povo politeísta. Vivia mergulhado em profunda ignorância e aí criou vários deuses. Como diz o internauta José Milton Munhoz, Eu aqui mostro a verdade fazendo uso da própria ferramenta dos cristãos, que é a própria Bíblia. Então vamos aqui. Em... No primeiro livro de Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 53 e 54, temos Fez, fez, fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebat, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal. Olha aqui, mais um Deus na Bíblia. Ele serviu a Baal e o adorou e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Muito bem. Isto aqui é muito antigo, né? Cheio de deuses, por causa da ignorância do povo. Então vamos aqui. O escriba, aquela pessoa que escreveu o que está aqui, o escriba, aqui ele está se referindo a um rei de Israel. Veja aqui. Veja o povo hebreu adorando a vários deuses. O povo hebreu era politeísta também. Então veja aqui. O escriba está aqui se referindo a um rei de Israel. O rei Acasias. Veja aqui. Rei Acasias. Correto? Muito bem. Então, o rei Acasias, ele reinou em Israel, segundo a Bíblia, por dois anos. O Acasias. Muito bem. Então o escriba diz aqui em relação ao rei Acasias. Rei de Israel. Diz assim. Fez. Quem fez? O rei Acasias. Rei de Israel. Fez o que era mal perante o Senhor. Senhor aqui é o deus Javé, né? Que é um dos deuses aqui inventados pelo povo hebreu. é o mesmo deus em que os cristãos acreditam. Então aqui ele está dizendo, o escriba, que o rei Acasias fez o que era mal perante o Senhor. O que é que é mal aqui para o escriba? Ora, mal para o escriba era alguém, principalmente um hebreu, adorar outro deus, a não ser o deus Javé. Porque o deus Javé era muito ciumento e queria a adoração exclusiva a ele. Então aqui o escriba está dizendo que o rei Acasias fez o que era mal perante o Senhor deus Javé. Ou seja, o rei Acasias começou a adorar vários deuses. Muito bem. Aí continua o escriba dizendo, o rei Acasias andou, andou nos caminhos de seu pai. Muito bem. Quem era o pai do rei Acasias? Era outro rei, antes dele. O rei Acabe. O rei Acabe. O rei Acabe, segundo a Bíblia, reinou em Israel também. Veja aí, o povo hebreu adorando a vários deuses. Politeísta. O rei Acabe, pai de Acasias, reinou antes do filho por 22 anos. 22 anos. e adorando a vários deuses. Também o pai do rei Acasias, que foi o rei Acabe. Então, aqui o escriba está dizendo que o rei Acasias fez mal diante do deus Javé, como também o seu pai, o rei Acabe. Todos de Israel. O povo hebreu adorando a vários deuses. Muito bem. E continua aqui o escriba dizendo que não só o rei Acasias adorava a vários deuses e seu pai também, o rei Acabe, adorava a vários deuses, como também a mãe de Acasias, a mulher do rei Acabe. A mãe de Acasias, olha aqui, a mãe de Acasias também adorava a vários deuses. e isso por longo tempo. E ambos aqui reinando em Israel e adorando a vários deuses e toda a família, toda a família aqui adorando a vários deuses. Muito bem. E diz mais ainda o escriba que além do rei Acasias adorar a vários deuses, além do rei Acabe adorar a vários deuses, além da mãe de Acasias adorar a vários deuses, além da família de Acabe adorar a vários deuses, o Jeroboão, olha aqui, Jeroboão, outro, outra pessoa que também foi rei em Israel, o Jeroboão, também, o Jeroboão, filho de Nebate, adorou também a vários deuses. Então, veja aqui, todos adorando a vários deuses, todos politeístas, o povo hebreu adorando a vários deuses. E continua aqui o escriba. Ele, ele quem? O rei Acasias, filho de Acabe. O rei Acasias, o rei Acasias serviu a Baal. Olha aqui, um dos deuses que o Acasias adorava, o deus Baal. Veja aqui, o rei Acasias serviu ao deus Baal. Aqui está mais um deus, deus Baal. E o adorou. Adorou quem? O rei Acasias adorou o deus Baal. E provocou a ira ao senhor deus de Israel, segundo tudo quanto fizeram seu pai. Aqui o escriba termina dizendo que o deus Javé, né, o deus hebreu, que é o mesmo deus dos cristãos, ficou aqui com raiva, ficou irado, porque todos esses, todas essas pessoas aqui passaram a adorar vários deuses. E isso aí irritou o deus Javé, porque o deus Javé, que era muito ciumento, não permitia que outras pessoas e principalmente pessoas de sua sociedade hebraica adorasse outros deuses. Ele não permitia isso. E aqui diz o escriba que o deus Javé ficou irado. Tudo isso aqui é lenda da Bíblia. Lenda no sentido de que esses deuses que estão aqui, o deus Baal e o deus Javé, não existem de fato. Foram criados por cada povo. Porque o homem sempre criou o deus a sua imagem e semelhança. O deus Baal aqui não era o deus do povo hebreu. Era um dos deuses de outros povos. Porque cada povo cria seus deuses a sua imagem e semelhança. Então, o deus Baal aqui está é um deus de outro povo. O deus Javé que é o deus de Israel que é o mesmo deus em que os cristãos acreditam. O deus de Israel o nome já diz é o deus de Israel e não do povo Eveu, do povo Nebuzeu, do povo Filisteu, do povo egípcio. Não. O deus aqui dos cristãos é o deus de Israel, do povo de Israel e não de outros povos. porque cada povo cria seus deuses a sua imagem e semelhança. Tudo isso aqui é criação do escriba. Deuses não existem. São criados pelo cérebro humano. E aqui dois deuses criados pelo cérebro humano. O deus de Israel pelo cérebro humano hebreu. E o deus Baal pelo cérebro humano de vários povos. Portanto, mais uma verdade. O cristão aquele que vai a igrejinhas com a bíblia debaixo do sovaco o internauta José Mazza Filho acha bonito o termo axilas. Aqui no Ceará a gente usa mais sovaco porque a gente acha uma expressão muito mais bonita. Então, aquele cristão que vai a igrejinhas esse aí ele acredita realmente nessas fantasias aqui. Ele acredita mas ele não vê a verdade que está por trás disso. Ele acredita nessas fantasias aquele que vai a igrejinhas esse aí acredita realmente mas ele acredita não é porque ele seja burro porque ele seja um deficiente mental como muitos internautas ateus me escrevem não eles acreditam por causa do fanatismo religioso que os impede de ver a verdade que é tão cristalina aqui. portanto aí mais um vídeo comprovando que a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse está repleta de deuses. Muito obrigado.